O Banco do Nordeste apresentou as novidades para o Plano Safra 2020-2021. As principais mudanças nos financiamentos foram anunciadas durante a live realizada ontem. O banco anunciou que tem mais de 8 milhões de reais para a demanda de todo o setor do agronegócio, o que representa um aumento de 6% em relação ao ano passado. O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Carneiro Rolim, avaliou a aplicação dos recursos no primeiro semestre de 2020. Fizemos todo o orçamento previsto para o semestre, fizemos já metade do orçamento deste ano, aplicamos 18,4 bilhões de reais, cumprimos também o Plano Safra encerrado em junho, fizemos mais do que o que estava previsto para fazermos, que era 7,8 bilhões, fizemos acima disso. Então, a gente vem trabalhando fortemente para poder sermos esse banco de fomento, banco parceiro e banco junto de todas as atividades produtivas do Nordeste, sobretudo para o agronegócio. Temos o agronegócio, que é importante, estratégia de ampliar todas essas parcerias e ver realmente quais são as soluções necessárias para poder a gente fazer ainda melhor essa nossa parceria e fazer com o agronegócio no Nordeste seja cada vez mais forte, empujante e que venha realmente gerar oportunidades de emprego e renda para as pessoas no Nordeste do Brasil. Durante a live, o banco lançou uma nova ferramenta, um aplicativo, que tem funcionalidades como calculadora e calendário agrícolas e um conversor de unidades e medidas. Que mostra a preocupação do banco com a inovação, trazendo várias possibilidades dentro desse aplicativo para a interação do nosso agrícola, do nosso produtor com o que o Banco do Nordeste disponibiliza. Linhas de crédito, custeio digital, custeio digital agrícola, custeio digital percuário na associação de crédito, possibilidade de fazer seu cadastro, possibilidade de acessar sua conta corrente, possibilidade de se inteirar mais das informações sobre o agronegócio. Possibilidade de interagir com a Embrapa, já que agradecemos aí muito a generosidade de participar com a gente desse aplicativo. E quando o Banco do Nordeste está fazendo o agronegócio, não está colocando recursos no crédito agrícola, no crédito pecuário, ele está, na verdade, o sentimento do nosso profissional, do nosso funcionário, do nosso superintendente, já que agradeço a participação, é de que a gente está levando alimentos, é de que a gente está levando produção, é de que a gente está levando desenvolvimento. É nesse sentimento que nós nos inserimos nesse contexto do agronegócio. Quando a gente faz uma operação de crédito, é uma satisfação imensa para a gente, a gente tem orgulho de fazer, e isso traz para a gente, para o Nordeste, riqueza e traz emprego, renda e desenvolvimento.